Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Geryl Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay de Call of Duty Black Ops 4. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Siga alguém aqui na Mixer, por favor. Bomba perdida. Bomba obtida. Bomba ativada. Bomba ativada. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Vocês ganharam essa, mas não terminamos aqui. Protejam os objetivos. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. A bomba foi plantada. A batalha está perdida. Soltem fumaça e reagrupem-se. Tchau, tchau. 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 Repitam isso e podemos ir para casa. Defenda um objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A bomba foi plantada. Tchau, tchau. 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 . Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem na zona, vamos estar à porta de novo Neutralizem os objetivos Cargas obtidas Bomba ativada Bomba ativada Você faz isso para ser fácil demais Pessoal, chegamos ao final de mais uma gameplay Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like, ative o sininho Comente nossos vídeos Lembrando que nós estamos fazendo live na Mixer É só seguir a gente, o link está na descrição Se inscreva lá no canal do parceiro Ozzy Luan Um abraço, aguardo vocês aí no próximo vídeo Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço E aí Obrigado.